Para poder se entregar à polícia, ela fez algumas exigências aí, inclusive para que a imprensa não estivesse no momento em que ela estava prestando depoimento na delegacia, para ela fugir dos holofotes, né? Mas ela esteve então em uma delegacia aqui da capital e acabou aí se entregando, fez o corpo de delito e agora está na casa do albergado. Quem vai dar mais informações sobre a prisão da Bruna Menezes, está aqui ao meu lado o delegado Hilmo Braga, que hoje é o gerente de planejamento operacional da polícia civil. O delegado, ela fez então algumas exigências depois que o mandado de prisão foi expedido pela justiça, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. Como todos sabem, ela estava condenada pelo delito de estelionato, pela pena de um ano e nove meses de detenção. A pena havia sido convertida em restritivos direitos, especialmente prestação de serviço comunitário e multa. Ela não vinha cumprindo com essas penas, especialmente a pena de prestação de serviço, bem como não vinha comparecendo às audiências de justificação. Em razão disso, foi expedido o alvará com a determinação de sua prisão imediata, o que foi prontamente cumprido pela polícia civil, através das nossas equipes de investigação da DERCAP, que é a nossa delegacia estadual de capturas. E como você bem registrou, nós tínhamos algumas equipes monitorando já os seus passos, especialmente as residências, que possivelmente ela poderia estar escondida. E, graças a um contato que foi feito por parte da defesa com os nossos investigadores, acabou chegando a um bom termo para que ela pudesse se entregar, sendo respeitados todos os seus direitos fundamentais. E, claro, conforme não poderia ser diferente, a polícia civil acabou acatando esse pedido e ela já está presa, foi encaminhada a DERCAP, foi realizado o exame de corpo de elite e, nesse momento, já foi entregue na casa de albergado do município de Goiânia. Delegada, ela deve passar por uma nova audiência de custódia. Isso pesa contra ela nesse momento? Bom, nesse exato momento, ela já está à disposição do Poder Judiciário. Conforme registrado a Lures, com toda certeza, ela descumpriu diversas etapas de execução penal que deveriam ter sido cumpridas. E, em razão disso, acreditamos muito sinceramente que haverá uma nova audiência de justificação para que ela possa tentar demonstrar o motivo pelo qual descumpriu todas essas regras de execução penal. Acreditamos sinceramente que ela não conseguirá demonstrar os reais motivos que pudessem justificar a ausência, não somente do serviço, mas também dessas audiências. E aí, claro, ficará a critério do Poder Judiciário, especialmente da vara de execuções penais, a definição sobre o regime de pena privativa de liberdade, na medida exata em que haverá, com toda certeza, a reconversão da pena restitiva de direito em pena privativa de liberdade. Doutor Douglas? Oi, pode falar. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor falou que agora está à disposição da justiça, mas, geralmente, esse tipo de preso fica onde ali no presídio? Numa cela comum, com outras mulheres, ou tem algum tipo de privilégio? Como se vê, inclusive consta, de forma expressa no mandado de prisão, que ela fosse recolhida na casa de albergado. Talvez em razão da gravidade do fato, da repercussão social e todas as circunstâncias que gravitaram em torno daqueles diversos crimes de estelionato que chocaram a sociedade goiana. Nesse momento, ela já foi entregue na casa de albergado e, claro, como não poderia ser diferente, com todas as recomendações da Polícia Civil para que seus direitos constitucionais possam ser devidamente resguardados. É, eu acho que já dava tempo de ter tomado um juizinho, né, doutor? A gente sabe disso. Muito obrigado pela sua entrevista, viu?